Estamos vivendo o segundo domingo do tempo da Páscoa. Alguém poderia dizer, não é o primeiro? Não, o primeiro foi o domingo da Páscoa. Este é o segundo do tempo da Páscoa. E é o domingo da misericórdia. Por isso, ontem, nas vésperas, na oração das vésperas do domingo da misericórdia, o Papa Francisco declarou o ano santo e extraordinário da misericórdia. E essa aqui é a bula que foi lida hoje diante da Porta Santa e entregue a vários cardeais e outros grupos de Roma para terem presente a importância deste ano que vai iniciar no dia 8 de dezembro. Aí diz, nossa, mas que bula grande, não é? Pois é, ela é longa. Está no nosso site. Quem quiser ler toda, pode ler no www.arcanjo.net. Uma coisa que chama atenção nessa bula, que é grande, mas diz assim, neste ano santo, poderemos fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais, que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática. quantas situações de precariedade e sofrimento presentes no mundo atual, quantas feridas gravadas na carne de muitos que já não têm voz porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou por causa da indiferença dos povos ricos. Neste jubileu, a igreja sentir-se a chamada ainda mais a cuidar destas feridas, aliviá-las com o óleo da consolação, enfaixá-las com a misericórdia e tratá-las com a solidariedade e atenção devidas. Não nos deixemos cair na indiferença que humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de descobrir a novidade no cinismo que destrói. Abramos nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade. Sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as suas mãos e estreitemo-nos a nós para que sintam o calor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que seu grito se torne o nosso e juntos possamos romper a barreira da indiferença que frequentemente reina soberana para esconder a hipocrisia e o egoísmo. Não podemos escapar das palavras do Senhor com base na qual seremos julgadas. Se dermos de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, se acolhemos o estrangeiro e vestimos quem está nu, se reservamos tempo para visitar quem está doente e preso. De igual modo, o ser nos há perguntado se ajudamos a tirar da dúvida que faz cair no medo e muitas vezes é fonte de solidão. Se fomos capazes de vencer a ignorância em que milhões de pessoas, sobretudo as crianças desprovidas da ajuda necessária para se resgatarem da pobreza. Se nos detivemos junto a quem está sozinho e aflito, se perdoamos a quem nos ofende e rejeitamos todas as formas de ressentimento e ódio que levam à violência. Se tivermos paciência a exemplo de Deus que é tão paciente conosco. Enfim, se na oração confiamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs e cada um destes mais pequeninos está presente o próprio Cristo. A sua carne torna-se de modo de novo visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido em fuga, a fim de ser reconhecido, tocado, assistido, cuidadosamente por nós. Esse é um pequeno trecho da bula do ano santo, da misericórdia deste ano extraordinário a que nós devemos de nos debruçar e nos preparar para viver. O Papa Francisco está insistindo que superemos a indiferença, o individualismo, que sejamos capazes de fazer o grito de quem sofre o nosso grito, a dor de quem sofre a nossa dor. Essa é a insistência que é do Evangelho. não é invenção nova, é tão antiga e contemporânea de Jesus de Nazaré, que insiste conosco de reconhecê-lo nos que sofrem, nos pequenos e nos fracos. Então que este ano da misericórdia que nós vamos e somos convidados a viver, quem ler todo este documento vai ver quantas propostas o Papa Francisco está fazendo para a igreja no mundo todo para que este ano seja vivido intensamente. E hoje no dia da misericórdia nós somos chamados em um mundo que insiste em dizer ah, o que nós estamos vivendo agora é uma crise de confiança. É uma crise de confiança. Toda hora a gente ouve falar isso. os comentaristas econômicos, políticos ah, nós estamos numa crise de confiança. A bolsa caiu porque é a crise de confiança. As crianças não sabem nem que bolsa é essa porque a única bolsa que eles conhecem é a da mamãe, da tia e eles só sabem que na bolsa da mamãe não tem tudo o que eles querem. Mas eles não sabem nem que bolsa é essa que a hora cai, a hora sobe e é crise de confiança. O dia da misericórdia está dizendo pra nós aquilo que Santa Faustina nos ensinou Jesus eu confio em vós vamos dizer Jesus eu confio em vós na crise de confiança nós somos chamados a confiar e a confiar no Senhor que nos doa a paz e nos garante a vida e nos fortalece na caminhada da vida. Então esta oração de Santa Faustina a Jesus misericordioso que nós podemos rezar nos momentos de sofrimento de cansaço de doença em todas as situações da nossa vida Jesus eu confio em vós e quando a gente estiver também se esquentando demais a gente deve dizer mesmo que seja interiormente Jesus eu confio em vós é a confiança que nos faz caminhar e o evangelho de hoje esse trecho belíssimo de João nos fortalece em perceber já refletimos outras vezes esse texto mas sempre é um texto que nos desafia João sempre com a sua linguagem contundente vai nos chamando atenção ele diz ao anoitecer daquele dia o primeiro da semana o primeiro da semana porque é o novo dia é a nova esperança é o dia em que Jesus ressuscitou é a nova criação o tempo novo estando fechadas as portas por causa de que? por medo dos judeus dos judeus não é medo do povo judeu medo das autoridades quando João fala judeus está falando das autoridades judaicas por medo daqueles que condenaram Jesus e que mataram Jesus eu sempre lembro um canto das comunidades que diz quem tem medo sofre mais o medo nos assombra o medo nos faz enxergar coisas o medo nos paralisa e faz fechar a porta o Papa está cansado de dizer que é para abrir a porta e nós vivemos no mundo que é para fechar a porta e quando nós fechamos a porta com a chave quadrupla com a chave agora tem a digital a fechadura digital esses dias não sei onde que eu fui que tinha uma porta com um código e a pessoa esqueceu o código e tentou lá com aquele código até abrir a porta levou umas horas e digital nós vivemos no mundo da segurança a única indústria que não tem crise é a da segurança tem segurança para todo lado até nas igrejas agora tem seguranças a nossa segurança aqui é São Miguel que é o nosso segurança que está sempre aqui alerta mas tem igreja já que contratam seguranças e o Papa Francisco deixa os seguranças de cabelo em pé porque ele não faz nada que os seguranças mandam o segurança diz para ele não ir para lá ele vai para o lado que o segurança falou que não é para ir então o medo nos leva a buscar segurança o amor nos dá confiança o amor faz confiar porque sabemos que amar sempre é arriscado o amor não tem seguro já viram não tem nenhuma seguradora que faz seguro de amor não tem esse seguro não tem porque o amor é feito de confiança por isso nós dizemos Jesus confio em vós confio no amor no teu amor e o amor de Jesus não é um amor nem uma paz e hoje no evangelho ele fala três vezes eu vos dou a paz Jesus Jesus não nos deseja a paz ele nos dá a paz não é só dizer ô tá de boa não Jesus nos doa a paz por isso que três vezes ele cumprimenta nesse texto dizendo a paz esteja com vocês e não é a paz de quem vive no mundo da lua é a paz inquieta de quem ama a mãe mesmo que a criança esteja adormecida ela está sempre atenta e não adianta dizer pra mãe ah você vai ficar em paz na hora que o filho estiver dormindo não ela está sempre atenta a qualquer movimento e a qualquer mudança da respiração então a paz do amor é feita de confiança e de compromisso a paz que Jesus nos deseja não é uma paz alienada é uma paz comprometida é uma paz comprometida que nos compromete e nos faz viver Jesus entrou desejou a paz e desejando a paz ele mostra os sinais do amor ele mostra as mãos e o lado o que que tem na mão de Jesus o que que tem na mão de Jesus ressuscitado as chagas é interessante ele ressuscitado não perdeu as cicatrizes não perdeu as chagas porque as chagas gloriosas do Senhor que estão marcadas no sírio pascal são os sinais do amor as chagas gloriosas do Senhor que nos curam e nós confiamos no seu amor Jesus deseja a paz e mostra as chagas e diz eu vos envio ele não mostra as chagas para que nós fiquemos contemplando mas para que nós sejamos enviados anunciadores do seu amor por isso ele mostra e envia mostra envia deseja a paz e comunica o Espírito Santo esse texto é todo cheio de dinamismo Jesus entra supera o medo aonde eles estavam fechados por medo entra comunica a paz mostra as chagas envia e comunica o Espírito é um texto cheio de dinamismo é o amor que fortalece para caminhar ninguém ama para paralisar muita gente diz assim eu sou assim não mudo mais até alguns dizem eu já sou velho para mudar eu não mudo mais na idade que eu estou agora daqui para pior eu não mudo eu sei que vocês nunca falaram que não vão mudar mas já ouviram alguém falar quem ama muda e o amor nos leva a mudanças a gente pode mudar por medo mas a mudança do medo é superficial a mudança que é originária do medo ou da pressão não é mudança verdadeira a mudança verdadeira só é a mudança do amor ninguém pode dizer eu sou assim e não mudo mais a gente deve dizer eu confio e sou capaz de me transformar porque o amor de Deus me humaniza todos nós precisamos mudar e nos transformar já comentei com vocês que me impressiona muito nas reuniões em algumas que não são políticas mas em outras que dizem assim quem está de acordo fique como está aprovado outro projeto quem está de acordo fique como está aprovado quem está de acordo com Jesus mude não fique como está quem fica como sempre está é porque não deixou ainda o amor entrar em si nós precisamos deixar o amor entrar em nós para nos transformar ninguém vai poder dizer eu não sou capaz de mudar se você aceita o amor de Deus ou é este amor que muda vai te fazer mais generoso mais paciente mais solidário mais capaz de ter misericórdia e compaixão é um amor que transforma se nós não nos não nos transformamos é porque nós estamos mumificados o egoísmo nos congela nos mumifica nos paralisa o amor que nos dinamiza que nos envia o amor é chapa quente que descongela todo o egoísmo só o amor nos faz viver de novo e quando o amor nos ensina por o outro como centro e não a mim mesmo quem contempla a si mesmo tem auto compaixão e a auto compaixão também é paralisante mumifica congela a pior coisa é uma pessoa congelada já viram todo mundo é capaz de sentir e diz para o outro nossa você está frio comigo não é por que você está frio assim não sei se vocês já falaram isso ou se vocês já ouviram isso mas a pior coisa é quando uma pessoa que a gente quer bem nos trata com frieza é mais duro do que quando nos trata com hostilidade é mais duro quando alguém nos trata com frieza o amor de Deus nos descongela é como um freezer onde você põe a coisa congelada e ela fica bem quente e borbulhante o amor é quente e borbulhante e nos transforma o texto de João nos leva a perceber Jesus concede a paz envia supera o medo e dá o espírito santo nós já refletimos isso eu já perguntei isso todo mundo já deve saber porque que o Tomé não estava lá qual que era o apelido do Tomé diz aqui Didimo Didimo em grego quer dizer gêmeo o Tomé era gêmeo de quem de Jesus não porque ele é filho de Maria mas porque ele é o mais parecido com Jesus nós temos uma ideia negativa do Tomé esse texto está dizendo o Tomé não é aquele do propaganda do homo não o Tomé é o mais parecido com Jesus por isso que ele é o gêmeo ele não é filho de Maria filho de Maria só é Jesus ele é filho do amor como Jesus e porque o Tomé quando Jesus disse vamos para morrer o Tomé foi o único que disse vamos com ele vamos e morramos com ele o Tomé não fugiu não ficou com medo quis ir com Jesus para morrer por isso que ele é o Didimo por isso que ele é o gêmeo depois do Pedro ele é o que mais está perto de Jesus é o mais parecido com Jesus nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus quem quer ser gêmeo de Jesus e pouca gente aqui vou perguntar outra vez quem quer ser gêmeo de Jesus então sejam Tomé sejam Tomé que é generoso amoroso e o Tomé não estava lá porque ele não estava com medo os outros estavam trancados de medo mas aí quando Tomé apareceu eles falaram o que vimos o senhor e o Tomé ele falou jura mentira vocês viram mesmo ah isso é tão bom que eu quero ver também e eu só vou acreditar se eu ver também eu também quero ver entenderam como que é o coração do Tomé o Tomé não é aquele que diz eu não acredito é aquele que diz é tão bom que eu também quero eu também quero ver Jesus e quero pôr o meu dedo nas suas chagas pôr o dedo nas suas feridas por isso que diz o texto oito dias depois Jesus voltou desejou a paz e disse para o Tomé olha que coisa linda que Jesus disse para o Tomé vem pôr a mão na minha ferida pode pôr a mão na minha dor quando a gente tem uma ferida a gente quer que alguém ponha a mão se você está machucado e alguém vai segurar onde você está machucado o que a gente faz tira não deixa porque dói olha o amor de Jesus ele diz para o Tomé põe a mão na minha ferida põe a mão onde dói vê que sou eu mesmo é lindo demais não é? que amor não é? Jesus dizer para o Tomé pode pôr a mão na minha ferida olha aqui pode pôr a mão e o texto não diz que o Tomé pôs a mão mas diz que o Tomé fez a profissão de fé maior que existe no evangelho de João o evangelho de João diz a Deus ninguém viu e Tomé viu Deus em Jesus e diz meu Senhor e meu Deus ninguém diz isso para Jesus só quem diz isso para Jesus é o Tomé o amor é tão grande que ele diz para Jesus o que? vamos dizer meu Senhor e meu Deus e aí Jesus vai dizer a bem-aventurança do evangelho de João são só duas bem-aventuranças no evangelho de João e Jesus vai dizer felizes felizes e bem-aventurados os que não viram e creem nós vivemos num mundo ver para crer e Jesus nos diz de um mundo crer para ver não é ver para crer é crer para ver por isso João termina dizendo todos os sinais de Jesus não cabem neste livro sabe porque o João está dizendo isso para dizer agora continuem vocês a escrever o livro ele diz eu não vou escrever mais ele diz esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome escrevam o livro agora continuem escrevendo a presença de Jesus neste mundo pela misericórdia a misericórdia é a única forma de anunciar Jesus porque Jesus é misericordioso que essa celebração deste final de dia nesta tarde de domingo nós possamos como Tomé dizer para Jesus meu Senhor e meu Deus eu encontro em ti a força do amor amém de domingo de domingo de domingo de domingo